Na inovação, nós fizemos o Inova Brasil, que tem recursos na ordem de R$ 39 bilhões e já desembolsamos um valor perto de R$ 20 bilhões. Todas essas iniciativas na área de inovação culminaram com as plataformas do conhecimento, que vai ser o reconhecimento, claro, da importância no Brasil, da pesquisa, na área da ciência e da tecnologia, se vincular fortemente aos interesses empresariais. Sem o que nós não construiremos a necessária inovação, o padrão de inovação que o nosso país requer.